Então, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos no nosso segundo módulo e essa é a décima quarta aula. Estamos na penúltima aula do nosso módulo. Estamos tratando sobre os particípios. E hoje nós continuamos falando sobre os particípios especificamente, sobre os particípios adjetivais. E dentro desse aspecto a gente vai falar, vai fazer uma revisão da gramática do adjetivo. A gente tratou sobre o adjetivo há alguns capítulos atrás, inclusive no primeiro módulo, mas hoje a gente vai fazer uma breve revisão da gramática do adjetivo para lembrar como ele funciona para que a gente possa relacionar essa questão com o particípio adjetival, que como o nome diz, tem um papel de adjetivo dentro da frase. A gente vai ver que o particípio adjetival pode ter função de atributivo ou substantivo. E a gente vai entrar em detalhes sobre isso também. A gente vai ter o nosso vocabulário como de costume, bem como a nossa tradução. Então, que você tenha uma boa aula. Que Deus nos abençoe. O assunto da nossa aula hoje são os particípios adjetivais. E nós estamos já chegando ao fim do nosso livro-texto, capítulo 29, de William Mous. Primeiro vamos para a nossa metodologia em português. Quando nós temos um particípio, a gente já trabalhou sobre isso, de que o particípio é um adjetivo verbal. Ou seja, são características verbais e adjetivais que estão dentro do particípio. Então, o homem sentado ao lado da janela é meu professor. Então, essa ideia aqui, o homem sentado, parece também um verbo, mas ao mesmo tempo tem uma característica de adjetivo, já que está aqui modificando a palavra homem. Então, em português, temos uma forma de se assemelhar ao particípio do grego. Quando nós temos, por exemplo, o ouvinte estudava mais do que os alunos regulares. Nesse caso, há um verbo inserido, nós já falamos sobre isso em outra aula, um verbo inserido dentro do significado do substantivo ouvinte. Então, o ouvinte seria especificamente aquele que ouve, né? Que ouve. Então, aquele que ouve, nós temos um verbo aqui, e é isso que nós queremos chamar a atenção. Essa palavra ouvinte seria mais ou menos como funciona o particípio no grego. No grego, desculpe, é um substantivo, mas que ao mesmo tempo tem um verbo dentro do seu significado. Com isso, a gente pode pensar do grego a partir da seguinte forma. A gente tem que ter uma breve revisão aqui da gramática do adjetivo para que a gente possa entender como o particípio adjetival funciona. Primeiro, como os particípios tratados nesta lição funcionam como adjetivos, precisamos revisar os adjetivos. Então, adjetivos funcionam em uma das três formas, atributivo, substantivo ou predicativo. Quando um adjetivo funciona atributivamente, ele concorda com a palavra que modifica em caso, número e gênero, e é precedido de um artigo. Por exemplo, Então, a boa palavra é, ou a palavra, a boa palavra é, isso quer dizer que, isso quer dizer que, rogatose está no nome nativo masculino singular, assim como a palavra que ele modifica. A boa palavra é. Quando um adjetivo funciona substantivamente, não haverá substantivo para ele modificar. Normalmente, você precisará acrescentar outra palavra para que faça sentido. Então, re-agafê, se nós tivéssemos somente isso, a boa, né, nesse sentido, mas no grego não. No grego, isso aqui, ele está inferindo que você tem uma palavra aqui para a mulher, né. Então, o que a gente faz no grego, é dentro dessa inferência, expor essa questão a partir de um substantivo no seu gênero. Então, re-agafê seria a boa mulher, assim como tá-agafá seria, seria as coisas boas, né, as coisas, mas a gente sabe as coisas boas, tá-agafá, né, enfim. Então, mais ou menos essa questão aí, para que a gente lembre que o adjetivo funciona atributivamente, ou também substantivamente. E então, a gente pode perceber aqui nos partícipes adjetivais, a seguinte questão. O partícipe adjetival tem duas funções. Ele pode ser atributivo, ou ele pode ser também substantivo, ok? Vamos começar primeiro com o atributivo. O atributivo, ele modifica um substantivo, ou pronome na sentença. Por isso que ele é atributivo. É a ideia de que ele atribui alguma característica, algum significado a um outro substantivo, ou a um outro pronome na sentença. Ele concorda em gênero, número e caso, assim como o adjetivo. Então, ro-anthropos, ro-legon, to-or-lo-estin, ro-didaskalos, mo. Então, aqui a gente tem um participio. ro-legon, certo? Esse participio seria aquele que está falando. Mas eu tenho um substantivo aqui anterior, que é o homem. Então, o que que acontece? Esse nosso participio aqui, ele está no nome nativo, masculino, singular. Assim como o seu, a palavra que ele está modificando, obviamente, ro-anthropos, masculino, singular, nominativo. Então, com isso, eu sei que esse ro-legon está modificando o ro-anthropos, o homem que está falando. A multidão é o meu professor. Certo? Então, com isso, você está vendo que o atributivo, o participio adjetival atributivo, ele funciona exatamente como um adjetivo. nós temos aqui um artigo precedendo, que vai me dizer que ele está modificando o substantivo anterior. Então, a gente tem também aqui o participio adjetival, que tem uma característica substantival. Qual é esse? É quando ele trabalha como substantivo, por exemplo, o sujo é primo do mal lavado. Quando nós temos essa expressão aqui, o sujo é primo do mal lavado, nós temos o sujo, ou seja, aquele que é sujo. Certo? Esse sujo aqui, ele é adjetivo, mas ele está funcionando aqui como substantivo, porque ele é o sujeito da frase. Todo mundo está vendo aqui que o sujo é sujeito. Então, o sujo é primo do mal lavado, no caso aqui, o sujo tem uma característica substantival. Do mesmo jeito, a gente pode pensar assim, o participio, sendo um adjetivo verbal, pode fazer qualquer coisa que um adjetivo. Geralmente, é até melhor do que um adjetivo, porque ele, como é um verbo, você pode pegar qualquer verbo, torná-lo em um participio, e fazer com que ele traga características ao substantivo que você quer modificar. Então, tornando isso um pouco mais claro, vamos aqui, nós temos aqui uma expressão que está entre os dois, que é mas eu quero chamar a sua atenção aqui para ro-legon. Ro-legon. Legon, lembra, é um masculino nominativo e é um participio singular. Então, legon está no nominativo, então ele é o nosso sujeito. Ro-legon será aquele que está falando, mas ele está modificando quem? Não, na verdade, ele, ele está trabalhando como substantivo. Ele é o sujeito dessa frase aqui, aquele que está falando. Ok? Então, assim a gente tem o participio como função substantival. Aquele que está falando, torlo, a multidão, roddáscalos, mu, é sim, é o meu professor. O que determinará o caso, número e gênero do participio substantival? Bom, o caso é determinado pela função do participio na frase. No exemplo acima, legon é nominativo porque o participio é o sujeito da frase. Então, só para que a gente, a gente já mencionou isso, mas, como um substantivo pode exercer uma função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, enfim. Aqui, ro-legon é um participio que está tendo uma função de sujeito. Por isso, ele, então, vai ser um nominativo. e é isso que vai determinar o caso, o número e o gênero do participio substantival, ou seja, a função que ele está exercendo naquela frase. Então, aqui, ainda sobre os participios adjetivais, nós temos aqui como a gente vai trabalhar a sua tradução, especificamente dos participios substantivais. Como ocorre com o adjetivo substantival, a tradução do participio substantival normalmente vai requerer a adição de algumas palavras, como aquele que está ou algo semelhante, certo? Então, veja esse exemplo aqui. ro-legon tu or-lu est-tin ro-didáscalos mu O falando para a multidão é meu professor. Por que a gente começa aqui? Porque, como eu falei, a gente tem que começar a tradução do participio a partir de um gerúndio. É a primeira tentativa, se der certo, ok, senão a gente vai ter que tentar outra. Então, falando para a multidão não está certo, não está caindo bem naquilo que a gente entende como uma frase que seja clara. Então, parece um pouco estranho. A tradução do grego deve muitas vezes ser idiomática, isto é, você deve ver como significa no grego e tentar dizer a mesma coisa em português. a tradução palavra por palavra geralmente não vai funcionar. Então, uma observação aqui. Se nós temos rolegon, você já está vendo, se for palavra por palavra não dá. Eu vou ter que criar uma, o que em inglês é erion, uma expressão para que a gente torne clara essa ideia que está sendo trazida no grego, mas não tem um correspondente direto, eu acho que essa é a palavra-chave aqui, um correspondente direto dessa palavra no português. Por isso que é um pouco estranho, um pouco até absurdo as pessoas quererem traduções que sejam palavra por palavra, as pessoas acham que essas são as boas traduções, palavra por palavra, porque aí você tem o significado original, ninguém está mexendo no texto e tal, isso é mentira, não existe uma tradução que seja palavra por palavra, porque não existe uma língua que seja equivalente, a gente não pode simplesmente pegar aqui o grego que foi escrito lá no século I e aí o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente transportar isso para o português como se fosse possível transportar uma palavra grega uma expressão grega gramática grega direto para o português não existe essa questão de palavra por palavra não caia nessa falácia mesmo se fosse do grego para o aramaico que fosse falado na época ou qualquer outra língua ou latim que fosse falado na época ainda assim não poderia ser palavra por palavra porque nenhuma língua é igual a outra então por conta disso nós precisamos lembrar que a gente faz traduções idiomáticas ou seja traduções que traduzem expressões ao invés de palavra por palavra porque se você traduzir palavra por palavra não vai fazer sentido simplesmente você não vai conseguir entender aquela tradução porque o grego é diferente do português então só uma observação sobre isso porque às vezes as pessoas caem nessa falácia da literalidade eu gosto de uma versão que seja literal porque o que é literal é o que é mais perto do texto original esqueça essa ideia essa é uma falácia terrível que as pessoas querem cair mas infelizmente tem levado muitas pessoas a acharem que algumas versões são melhores que as outras enquanto é uma questão de literalidade e não é mas o foco aqui não é falar sobre versões é falar sobre o nosso texto grego aqui então o uso de palavras como aquele que está então se for no singular por exemplo você pode usar alguém ele ela aquilo se for o neutro no caso e se for plural você pode usar eles ou aqueles ou seja você pode tentar até que faça sentido o mais importante é você entender como funciona no grego então você entendeu aqui que rolegon é aquele que está falando ou falando mas ou falando não faz sentido então ele que está falando ou aquele que está falando ou aquilo que está falando se fosse no neutro bom você vai ter que escolher o importante é que você entenda exatamente o que está acontecendo no grego para que você possa obviamente passar para as outras pessoas o seu significado muitas vezes não vai dar para ser literal não vai dar para ser correspondente direto mas você pode explicar para a sua audiência olha aqui é uma forma verbal significa isso também não precisa ficar entrando em detalhes do grego e do participio as pessoas não querem ouvir isso elas só querem saber o significado do texto se você puder dizer isso para elas elas vão ficar muito gratas a você e você vai ter feito o seu trabalho de pregador de expositor da palavra então pensando aqui nos participos adivindivais tradução do participio substantival pensando sobre isso talvez quando a gente vir uma expressão no grego a gente já tem até uma inferência do que isso significa entendeu então nós temos aqui em qual caso o número e gênero estaria no participio se a tradução fosse a seguinte vamos tentar aqui aqueles que aqueles que parece uma expressão do sujeito da frase aqueles que fizeram isso aqueles que trabalham assim enfim então se é sujeito qual seria o caso o caso que diz o que é sujeito e predicativo do sujeito no grego é o nome nativo você deve lembrar nome nativo e o número aqueles que então será plural e o gênero será o gênero masculino obviamente aquilo que aquilo que também tem uma cara aí de sujeito né então seria no caso o nome nativo o número obviamente singular e o gênero mas desculpe o gênero seria neutro né porque estava falando de uma coisa no grego seria mais ou menos assim aqueles que perceba aqui que nós temos um a com o acento grave né então é a ideia de que nós temos dentro desse dessa expressão aqui nós temos dois as né o primeiro a seria uma preposição e o aliás o primeiro a seria a preposição o segundo seria um artigo né então aqui nós temos uma preposição e um artigo e essa preposição pode ser trocada então por para né para aqueles então com isso qual é aquela forma nominativa aliás nominal né qual é o caso que indica que a palavra chave é para né para é a ideia do objeto indireto eu faço eu entrego a bola para o irmão então para o irmão é um objeto indireto com isso o que eu tenho eu tenho aquele caso que corresponde ao objeto indireto no grego que seria o dativo aqueles que seria plural e o gênero será masculino daquilo que daquilo nós temos aqui de mais a nessa expressão aqui de mais a palavra chave de tem a ideia de posse e a ideia de posse no grego é trazida pelo caso genitivo no caso aqui é singular daquilo que e neutro né daquilo tem a ver com uma coisa né enfim então com isso você tem mais ou menos como a gente teria no grego se nós víssemos essas expressões aqui no português né aqueles que aquilo que aqueles ou daquilo e isso pode servir também do modo contrário você está tentando aqui inferir do que seria no grego mas isso pode servir também para sua própria tradução quando você vir um nome nativo um dativo um genitivo tentar traduzir a partir dessas expressões aqui então ainda falando aqui sobre o atributivo ou substantivo como é que eu vou saber qual é a tradução já que o participo pode funcionar tanto com um adjetivo como substantivo qual a forma de saber qual das funções que ele está realizando uma excelente resposta talvez me frustre um pouco mas é o contexto o contexto da frase e como você pode entender esse participo dentro do todo daquele argumento daquela perícope daquele parágrafo predicante isso vai dizer para você qual é a função do participo adjetival se é atributivo ou substantivo então por exemplo aqui no como a gente tem como saber se rolegon é adjetival ou substantival primeiro a gente tenta traduzir como adjetival então o falando né não não está funcionando então você não vai conseguir porque não tem não tem nada para ele modificar o rolegon não tem um outro substantivo no nome nativo aqui para ele modificar então o que que isso quer me dizer quer me dizer que ele é substantival ou seja que na verdade ele que não há um substantivo aqui para ser modificado ele está trabalhando aqui como um substantivo então é aquele que está falando para a multidão que é o meu professor e essa é a ideia também outra forma de saber é se ele é antecedido de artigo ou não então como regra geral o participio adverbial não é seguido de artigo já o adjetival pode ser seguido de artigo então como é que eu vou saber se ele está modificando um verbo ou se ele é um substantivo ou está modificando um substantivo bom geralmente se é seguido de artigo é adjetival ok então também perceba e procure entender qual é a tradução que faz mais sentido dentro do contexto no final das contas o contexto vai determinar sua tradução escolha por exemplo entre as duas opções abaixo o homem enquanto está falando a multidão é meu professor isso aqui seria a forma adverbial você tentou e parece que não deu muito certo porque o homem enquanto está falando a multidão é meu professor não faz sentido mas se nós tentarmos traduzir como adjetival perceba que então o homem que está falando a multidão é meu professor agora faz mais sentido e essa é a ideia vá tentando traduzir até que faça sentido e então você vai ter a forma correta um breve resumo aqui quatro termos importantes para lembrar primeiro o termo adverbial quando o participio é adverbial ele concorda com o substantivo ou o pronome na frase mas a ação descrita pelo participio é dirigida em direção ao verbo ou seja é um participio que vai modificar um verbo ele emprega as palavras chaves enquanto ou depois de dependendo de se tratar do tempo verbal presente ou aoristo então lembra gente que ele falou que as as palavras chaves para a tradução do participio adverbial seria enquanto ou depois de enquanto ele está falando ou depois de ele ter falado e assim a gente tem o adverbial já o adjetival ele modifica um substantivo ou pronome ou ele mesmo funciona como um substantivo se for atributivo então ele funciona como se funciona como um adjetivo atribuindo alguma função alguma coisa a um substantivo ou pronome é chamado de atributivo por enquanto acrescente ndo no verbo em português para a tradução no caso o substantival ele funciona como substantivo são necessárias algumas palavras adicionais para a sua tradução para que ele faça sentido então use as palavras que façam melhor sentido em português para a tradução aquele que está falando aquilo que está falando enfim mas além disso nós temos duas aliás sete perguntas para fazer para qualquer participio para que nós possamos traduzi-lo então a primeira delas qual é o caso número e gênero do participio e por que ou seja qual palavra ele está modificando a primeira coisa que você precisa saber num participio é caso número e gênero não vai pegar o participio e logo ir traduzindo porque isso não vai resolver você precisa saber exatamente qual é a sintaxe desse desse participio a ação ou condição de existência no participio é dirigida a um verbo ou a um substantivo você vai olhar para a frase e vai perceber tentar entender isso aqui está modificando o que um verbo ou um substantivo e isso vai me dizer se ele é um participio adverbial ou adjetival se ele é adverbial você usa enquanto ou depois de se ele está modificando um verbo se ele é adjetival então você tem que se perguntar se ele é atributivo ou substantival qual é o tempo verbal do participio ele é presente ou aoristo qual é a voz do participio ele é ativa é média é passiva isso vai depender também e então você vai saber qual é o significado do participio eu sei que tudo isso aqui parece muita coisa né sete perguntas mas isso é uma questão isso aqui é porque eu estou tentando trazer de uma forma mais analítica mas isso você vai conseguir trazer de uma forma mais natural dependendo da sua prática é como se diz como dirigir quando você vai aprender a dirigir você pensa em tudo você tem que pensar em passar marcha e apertar a embreagem em soltar a embreagem apertar o acelerador e tudo isso faz parte do processo de dirigir depois de um tempo você não pensa nisso você simplesmente faz a prática para o grego funciona mais ou menos assim também são todas essas perguntas mas com o tempo você vai olhar para o participio e assim que você olhar a primeira coisa você vai perceber caso número e gênero você já conhece as formas verbais então você vai olhar para o contexto e perceber se eu estou trabalhando com o verbo ou com o substantivo aqui e se então se ele é adverbial qual é o qual é o tempo verbal dele ou se ele é adjetival se ele é atributivo ou substantivo e enfim essa é a questão para a gente traduzir o participio então tentando fazer isso de uma forma um pouco mais gráfica aqui qual palavra se houver o participio está modificando se dependendo aqui vai ser adverbial ou adjetival se for adverbial você vai trazer ele modificando enquanto ou depois de se for adjetival é atributivo ou substantivo se for atributivo ele modifica quem ou o que ou se for substantivo vai ser aquele que se ele é adverbial continuando aqui o tempo verbal dele é presente ou auristo e a sua voz é ativa média ou passiva e o significado então será a definição daquela palavra o vocabulário aqui derromai significa eu tomo eu recebo doqueo significa eu penso ou pareço esse o significa eu como só uma observação aqui sobre doqueo você pode já ter estudado sobre aquela heresia cristológica chamada docetismo o docetismo era aquela heresia que dizia que Jesus tinha só uma aparência de homem certo ele na verdade ele era somente Deus e tinha uma aparência de homem uma forma de homem ele aparecia como homem então os docéticos eles pensavam assim então perceba que essa palavra docetismo vem da palavra doqueo certo que significa eu penso mas também significa eu pareço então a aparência vai trazer essa ideia aí então você está vendo que o grego lhe ajuda inclusive na teologia sistemática na teologia histórica as vezes as pessoas as pessoas acham que nós temos duas ou mais categorias dentro da teologia que nenhuma tem relação com a outra mas enfim o grego lhe ajuda também a entender esses termos da cristologia da teologia sistemática teologia histórica teologia dogmática enfim esse eu como falei significa eu como pimpto significa eu envio ok e fero significa eu trago eu carrego eu levo eu produzo e por último nós temos aqui a nossa tradução vamos trabalhar então aqui esses essas frases como a gente tem aqui então lugar então porque não lugar porque o não esta significa sois é o verbo em mi a segunda pessoa do plural então porque não sois rimeis é vós está aqui a segunda pessoa do plural no caso no nome nativo certo então lugar esta rimeis porque não sois vós nós temos o sois aqui e nós temos o roi la luntes roi la luntes vem de la leo que significa eu falo então roi la luntes está aqui no nosso participio e ele está também especificamente no nome nativo no nome nativo plural certo então se ele está no nome nativo plural ele vai trazer para a gente a ideia de que não sois vós que falais certo no caso aqui no masculino ele está modificando no caso não o substantivo mas esse pronome aqui rimeis ok então não sois vós que falais perceba que ele é um participio adjetival ok e ele está sendo atributivo aqui porque ele está atribuindo uma ideia a esse pronome aqui rimeis porque não sois vós que falais mas topneuma torragion mas o espírito santo ok então a gente tem um exemplo aqui de um de um participio adjetival atributivo ele está atribuindo uma qualidade a esse pronome aqui rimeis vós e como o rimeis está no nominativo plural então também nós temos o nominativo plural aqui roi la lontes modificando o rimeis porque não sois vós que falais esse aqui é o nosso participio adjetival aqui nós também temos aqui está em João 12 45 e vamos traduzir aqui como i no caso aqui esse i eu vou deixar em suspenso porque ele vai fazer mais sentido no final então ro the participio certo de theorel que a gente já trabalhou é a ideia de eu vejo eu contemplo certo e de onde vem a palavra teoria de contemplar enfim alguma questão teórica enfim o que eu quero mostrar é que ro theoron como participio não está modificando nenhum outro nenhuma outra palavra aqui certo você pode procurar aqui outra palavra que esteja no nominativo plural e não tem então na verdade o ro theoron ele vai trabalhar como um substantivo ro theoron vai ser aquele que vê aquele que vê ele está no nominativo perceba que nominativo singular e masculino certo então se é masculino vai ser aquele que vê lembra que a gente trabalhou sobre a questão de como traduzir uma forma idiomática ou seja a partir de uma expressão então ro theoron vai ser aquele que vê é me que me vê ou que vê a mim é me aqui o pronome oblíquo ou no caso aqui no português a gente está traduzindo de uma outra forma mas seria aquele que me vê ou aquele que vê a mim theorei vê aqui já não é mais particípio aqui está no indicativo então aquele que vê a mim vê tom tem santa me só que nós temos o cai aqui certo vamos já tratar dele certo não esqueça do cai aquele que vê a mim vê aquele que me enviou se você perceber aqui nós também temos um outro particípio aqui pemp santa certo pemp santa vem de pemp que é eu envio e pemp santa está no caso aqui no acusativo você pode ver porque o artigo que o antecede também está no acusativo masculino singular então esse particípio aqui essa forma participial ela está trabalhando como um objeto direto desse verbo aqui teorei certo então aquele que vê a mim vê aquele que me enviou aqui está no auristo certo pemp santa perceba que o sigma alfa está aqui incluído pemp de pi mais sigma então pemp santa está aqui no auristo então aquele que vê a mim vê aquele que me enviou vê aquele vou traduzir aqui em vermelho aquele que me olha aqui o me também me aquele que me enviou e uma observação sobre o nosso cai aqui o nosso cai pode ser traduzido como i mas também pode ser traduzido como também dentro do contexto aqui funciona bem a questão do também então aquele que vê a mim também eu vou traduzi-lo assim também vê aquele que me enviou e assim você tem aqui então dois dois particípios nós temos no caso aqui três particípios o primeiro deles é atributivo está modificando um pronome o segundo e o terceiro aqui são substantivos são substantivais eles estão sendo eles mesmos trabalhando como substantivos o primeiro deles está trabalhando como um sujeito e o segundo deles como um objeto direto certo e assim você vê como funciona o particípio então espero que você tenha gostado da nossa aula sobre os particípios adjetivais queremos retomar um pouco aqui o que a gente já aprendeu primeiro nós falamos dentro da ideia dos participios adjetivais nós falamos sobre o adjetivo verbal ou seja o participio é um adjetivo verbal ele vai às vezes funcionar como adjetivo às vezes como verbo às vezes como uns dois então a gente fez essa revisão da gramática do adjetivo vimos que ele tem uma função atributiva ou seja ele atribui algo a algum substantivo dentro da frase e nós trabalhamos sobre algumas dicas de tradução para que isso possa funcionar um pouco melhor dentro dos nossos exercícios falamos sobre a função atributiva do adjetivo ou seja quando ele modifica um substantivo ou um pronome dentro da frase e também falamos sobre a função substantiva que é quando ele funciona de fato como um substantivo na frase então ao invés de ele modificar um substantivo ele mesmo funciona como substantivo a gente mencionou essa questão também além disso nós falamos sobre o nosso vocabulário uma palavra interessante foi a palavra doqueo de onde vem a palavra docetismo então a gente falou sobre essa heresia do que existiu e que dizia-se que Jesus somente tinha uma aparência uma aparência de homem mas na verdade ele era somente Deus e a gente viu que essa palavra docel vem aliás ela dá origem a essa palavra do docetismo e também falamos sobre a nossa tradução então espero que você tenha gostado da nossa aula estamos caminhando para nossa última aula finalmente então espero que Deus esteja nos dando muito da sua graça e também quero lhe parabenizar porque você aguentou até agora realmente é um conteúdo bem extenso mas também cheio de detalhes maravilhosos da palavra de Deus que nós temos tratado aqui então um grande abraço e até mais tchau 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 tchau